Hum, olha só como fica. Quer aprender a fazer? Então fica até o final. Você aí tá afim de comer um pão low carb, saudável e muito bom? Tá? Então fica até o final que eu vou te ensinar passo a passo. Olá pessoal, como vai vocês? Aqui quem fala é Tulio Henrique do blog teajudaemagrecer.com e se você é novo neste canal, se inscreva, ative o sininho das notificações porque tem vídeo toda semana. E espero que você goste do nosso conteúdo, seja bem-vindo e vamos ao que interessa. Então como eu disse, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando uma receita de pão low carb e agora eu vou mostrar para vocês quais ingredientes a gente vai utilizar nessa receita. Salve aí! Os ingredientes dessa receita são fáceis. Vamos começar colocando uma xícara de farinha de aveia Vou adicionar três colheres de sopa de água Agora eu vou adicionar três colheres de creme de leite Perfeito Agora eu vou adicionar dois ovos Agora eu vou adicionar duas colheres de queijo ralado E por fim, uma colher rasa de fermento Agora vamos misturar essa nossa receita Você pode misturar na mão mesmo, não tem problema Mas se você acha melhor, você pode bater na batedeira ou no liquidificador Mas a minha aqui eu misturo na mão mesmo, não tem problema nenhum Fica tudo bem misturado e sai do mesmo jeito Depois de tudo pronto, vai ficar mais ou menos assim a nossa mistura E agora vamos levar ao forno A gente vai estar utilizando essa forma aqui de pão Inclusive se você não tem uma dessas, ela é bem barata Eu aconselho você comprar uma É algo em torno de 15 a 20 reais Não é muito caro não E super vale a pena Então assim que você pegar a sua forma Unte ela com azeite Tá vendo a minha? Eu botei azeite E agora eu vou estar despejando a nossa receita aqui dentro Agora vamos levar a nossa receita ao forno Pré-aquecido em 200 graus Por aproximadamente uns 20 minutinhos Ou até dourar, ok? Agora eu vou levar ao forno E depois eu mostro pra vocês como tudo ficou Então galera, o nosso pãozinho já está pronto Nosso pão low carb Tá vendo? Deve ter gastado em torno de uns 20 minutinhos Pra fazer ele Vou colocar aqui num prato e partir pra vocês verem Olhem só O meu ficou um pouquinho Pequeno, mas Muito gostoso Tá vendo? Você curtiu essa receita? Boca cheia Desculpa Você curtiu essa receita? Não se esqueça de deixar seu like Clique em um dos vídeos que estão aparecendo aqui agora E lembre-se Não conte para as pessoas que você quer emagrecer Mostra elas Um forte abraço E fui E... Tchau